Ei Samuel e você já fiz essa batalha Sim, eu já fiz essa batalha Onde quem venceu foi o Herb Graças ao Harrison aparecer pra salvar ele e jogar a Christine do penhasco A Christine ainda vai se vingar, Harrison, fique esperto Então, hoje, meio que mudou as coisas Porque hoje, os carros estão totalmente diferentes do que eles são Já que, como vocês viram no título, eles estão no modo infernal Ou seja, estão com poderes do submundo Então, meu amigo, vai ser uma batalha muito boa E onde vai ocorrer isso? Claro, no submundo, galera Então, já se inscreva no canal, ativa o sininho E comenta se você gostou desse tipo de ideia que eu tive aí de carros do submundo É nóis e bora pro vídeo! Duelo de Carros Bom, vamos conhecer os carros que vão participar hoje O primeiro é o atual vilão da série A Vingança de Hell Charger Que é o Herb Infernal O Herb Infernal nada mais é do que o próprio Herb Só que corrompido no submundo Já que, como ele ficou com tanto ódio do Hell Charger Já que implantaram coisa na cabeça dele Que o Hell Charger podia ter salvo ele Ele acabou ficando com o ódio implantado em si E acabou caindo no Lago das Almas também E aí já ficou todo deformado e... do capiroto Olá pros tirais Herb ganhou muitas habilidades Mostradas na série E também algumas que ele ainda não mostrou Mas vai mostrar, calma Segura tua onda Que é Habilidade de ser super rápido É mostrado ele correndo atrás do Herb E tá muito rápido Habilidade de ser super forte Tanto que ele peitou o Hell Charger, mano Ele peitou o Hell Charger Pois é Ele também tem o poder de chamar o exército dele Sim galera O seu exército macabro Amando do seu mestre Pois é Ou seja O Herb tá muito capirão Porém Não tá muito atrás da sua vilã não Que é a Christine Infernal A Christine Infernal É quando ela absorve o livro do poder Que é do Delta 88 Quando ela absorve esse livro Ela fica nesse modo infernal Ela ganha resistência Regeneração múltipla Muita, mas muita força Rapidez E principalmente Chama saindo da sua carroceria Se ela quiser Então Ela ficou muito OP galera Ela ficou muito forte Como os dois carros são do submundo Os dois estão lá pra se matar Ou seja Os dois estão com força total Não tem restrição em nada Os dois estão com força total Vai começar com o Herb chegando Na área lá do submundo Onde ele vai batalhar com a Christine Então o Herb já ativa Os seus Lacaios Pra ir pra cima Da Christine Infernal Que chega monstruosamente Que chega monstruosamente Detonando a maioria Então Herb e Christine Infernal Vão pro combate Os dois começam a se bater E quem tem vantagem nessa luta Não é nenhum dos dois Porque os dois estão no mesmo páreo de força Então força não é bem o foco dessa treta Já que os dois estão no mesmo patamar O Herb Infernal Tenta dar uma batida muito forte Porém a Christine Infernal Ativa o seu fogo Que é a sua lavareda E acaba queimando o Herb E então Com a sua resistência aprimorada Vai com tudo pra cima do Herb E Herb não tem escapatória Leva a pancada Christine Furiosa Ativa o seu modo Infernal Mais uma vez E bate jogando o Herb Do penhasco Dando assim A vitória A Christine Infernal Sim galera A Christine Infernal venceu Ei Samuel Mas o Herb Infernal Ele tem os exércitos dele Ele tem isso Ele tem aqui Tem Mas você ouviu que a Christine Detonou o exército dele em um segundo Porque os dois estão no modo Mais apelão deles Que é o Herb no modo Infernal O ódio dele E a Christine no modo Infernal dela E os dois estão a muito Muito OP galera Tipo muito E galera Não é só o Herb e a Christine Que tem modo Infernal não Qualquer carro Do duelo de carros Pode ter sim O modo Infernal Pois é Agora vocês devem ter ficado Até maluco Até pedindo batalha De tal carro Com modo Infernal Contra tal carro Com modo Infernal Se vocês quiserem mais batalhas No estilo modo Infernal Que é o modo Capiroto De todo mundo Pede aí que eu faço Beleza? O comentário que tiver mais likes É a batalha que eu vou fazer É nóis Tamo junto Até a próxima E foi Tchau 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 Tchau